Boa noite meus amigos, eu resolvi entrar ao vivo aqui no Facebook, eu recebi um áudio pelo WhatsApp sobre a carne podre, a situação na Friboi, e realmente há muito tempo que a gente vem comendo carne podre e há muito tempo que esse governo vem matando o povo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Escutem esse áudio aqui, por favor, e tirem suas próprias conclusões. Espera aí, um segundinho só. Vou olhar aqui. Vou te explicar melhor. Meu celular acaba descarregando, é por isso que eu vou fazer mensagem de voz. Eu já trabalhei 10 anos em figurífico. Já trabalhei em figurífico do LX 10 anos. Espera aí, desculpe. ... que hoje é a Friboi. Eu trabalhei 5 anos na Desossa e 5 anos na Expensão. Na verdade, essas carnes podres que hoje eles estão aí, né, que veio à tona, na verdade nós sempre consumimos essa carne. Veja bem, essa carne podre, ela vem do boi sequestro. O que é boi sequestro? O boi sequestro é quando aquele boi que morre na estrada, entendeu? Tipo assim, vai uma viagem de boi daqui pra ir pra São Paulo. Eles morrem, a maioria deles morre aí 80, 100 boi, nessa viagem. Morre de sede, de fome, de raiva, de ir, entendeu? Por estar muito apertado dentro do carro, pelo baque, a quentura. Então, o gado morre. E o figurífico não perde nada, nada. Eles não podem perder nada. Imagina que um figurífico vai perder aí 80 bois, 100 bois que morrem. Mas nunca. Então, nós já cansemos de lidar com esse tipo de gado. Então, chamamos assim, boi sequestro, entendeu? O boi sequestro é aquele que morre na estrada. Quando ele chega no figurífico, ele tá aí com uma hora, duas, três, até quatro horas, cinco horas morto. Então, essa carne é levada, esse tipo de gado aí é levado pra expensão. Lá tem a pessoa própria pra poder lidar com eles, entendeu? Aí eles é descarniado, tudo que já tá morto, entendeu? A carne deles são podre, o sangue tá um fedor imenso, é podre, podre. Você não tem noção. Então, tirando toda aquela carne deles e põe todos descarniados, eles vão pra um tanque enorme. Aquela carne vai pra um tanque enorme, mas enorme mesmo, entendeu? Com uma água quente e um corante vermelho. Que representa, assim, que tá uma carne linda, bonita, parece uma carne fresca, mas na verdade não é. Depois ela vai pra Selováquia. A Selováquia, quando você compra uma carne a vácuo. Não todas elas não vai pra Selováquia, não seja a carne a vácuo, entendeu? A vácuo é aquela carne que você compra pra chegar. Então, na verdade, o boi sequestro, essa carne de boi sequestro, não pode ser transportada lá pra fora. Tipo assim, pro outro país, entendeu? Essa carne é consumida aqui dentro do Brasil. Então, tipo assim, se ele chegou aí em São Paulo, se os boi sequestro chegou aí em São Paulo, eles é consumido aí. Se chegou aqui em Mato Grosso, eles é consumido aqui, porque a expensão, eles batem em cima. Não pode ser porque lá, quando se chega lá, se é exportado lá fora, meu Deus, é uma multa tão grande, tão grande, que o figurife não consegue pagar, ele vai à falência. Então, o figurife não pode perder nada, nunca perde nada. Então, nós aqui consumimos essa carne podre aqui, entendeu? Que é do gado sequestro, que é o gado morto. Há duas, três, quatro, cinco horas que já está até desfigurando, entendeu? É isso aí. É isso aí. É isso aí que tem feito com o povo brasileiro há muito tempo. Não é de agora que nós estamos comendo carne podre. Aliás, havia outros vídeos que a gente vê pelas redes sociais, de pessoas que abriam a carne da Friboi e tal, podre, podre. E, claro, a gente sabe que o que vai para fora do país sempre vai de melhor qualidade. As laranjas, as maçãs, as peras, o que é produzido aqui, o que é de ruim fica para nós, e o que é bom vai para fora. Porque, é claro, os governos estrangeiros, eles têm por objetivo, lógico, prezar a qualidade de alimentação do seu povo. O governo brasileiro tem por objetivo matar o povo. Isso chama-se socialismo-comunismo. Compartilhem essa informação, que é importante. Obrigado pela atenção, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho